A CIDADE NO BRASIL Me chama de anjo, hoje eu vou te ensinar Me chama de anjo, te levo pro céu Te põe nas minhas asas e levo pro hotel Te passo subir, te passo sonhar Na pegada do anjo você vai Me chama de anjo, te levo pro céu Te põe nas minhas asas e levo pro hotel Te passo subir, te passo sonhar Na pegada do anjo você vai se apaixonar Respeito o anjo, essa pegada é diferente Cansei dessa vida De andar de bar em bar A galera me chamando de cachorro Vagabundo sem parar Mas não tenho culpa Se eu não conseguir sossegar Me chama de anjo, hoje eu vou te ensinar Me chama de anjo, te levo pro céu Te põe nas minhas asas e levo pro hotel Te passo subir, te passo sonhar Na pegada do anjo você vai Me chama de anjo, te levo pro céu Te põe nas minhas asas e levo pro hotel Te passo subir, te passo sonhar Na pegada do anjo Me chama de anjo, te levo pro céu Me chama de anjo, te levo pro céu Te põe nas minhas asas e levo pro hotel Te passo subir, te passo sonhar Na pegada do anjo você vai se apaixonar Vai se apaixonar É difícil, né, pra fazer ele, velho Difícil demais Ela tá precisando entregar o carro já Tá um pouquinho Até que é bom isso aqui Bom, já Me chama de anjo, te levo pro céu Te põe nas minhas asas e levo pro hotel Te passo subir, te passo sonhar Na pegada do anjo você vai Me chama de anjo, te levo pro céu Te põe nas minhas asas e levo pro hotel Te passo subir, te passo sonhar Na pegada do anjo você vai se apaixonar Respeito o anjo, essa pegada é diferente, menino